Música 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 O que é isso? Em contexto, a ele é sauvado tudo como viver, A propósito, ele vai se dar um grande A vida está no mundo, A vida está no mundo, a vida está no mundo, Ele vai se dar um grande A vida está no mundo, Ele vai se dar um grande na vida, Um momento eu me am中urado O meu senhor Não podemos dar a decisão Que não precisa dar a decisão Ou que nós vamos fazer isso Tudo isso O que ele tinha mais Um momento Um momento que ele tinha O primeiro que ele tinha E o primeiro que ele tinha De nada Então é um momento Um momento Isso é assim E o livro de Bane falou que não era tão diferente. Mas se filte, você não pode ver nada. Tudo que você acha que ela fazia que você quer a Cadi. Não há problemas Tadigão. Porque você não fazia o início e não fazia. O que você não fazia, não fazia o início. Mas sobre isso eu capitalistos e o time não fazia antes. Você não fazia isso. A palavra é a alcança e é que se transforma com a pessoa do seu planeta. A palavra do seu planeta é grandíssimo. A palavra é que é o que os pais são vivides. Vocês se suicidem com a pessoa. A mulher diz que nas mãos e nos sentarão, que nas mãos, que nas mãos estão passando de um million de vida, mas não é uma luz, mas ela diz que não é uma luz, e a dor de mim. Mas você sabe que não é uma luz. Você tem que falar com que você tem que ativar vários pontos. Você tem que falar com que você tem que formar um dos mais um do mundo. . . dizer que O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?